Com relação ao 19, o voto por arquivar o termo de intimação nº 1008-2014 da SFG, que propôs a aplicação da penalidade de revogação da resolução autorizativa nº 3.259, de 13 de dezembro de 2011, que otorgou à empresa Dream Brasil Investimento e Participações a exploração da central geradora eólica GE Maria Helena, localizada no município de São Bento do Norte, no estado de Rio Grande do Norte, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A sessão anterior, na verdade, era o TI 1007, não é esse agora? Então, proclama que a ditadura decidiu por revogar o termo de intimação nº 1008-2014 da SFG, no sistema de voto relator. Próximos itens.